Música 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 Dançando, 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 dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar, o ritmo me consome, vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração, use a sensualidade na batida da canção Dançando, 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 dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dance comigo, vai, vai, vai A mão na cabeça, a mão na cintura Cintura, a mão na cabeça Cintura, a mão na cintura Cintura, a mão na cabeça Cintura, a mão na cabeça Cintura, a mão na cintura Como se fosse um mar Eu deixo me levar O ritmo me consome E bem meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade Na batida da canção Dançando, dançando, dançando dançando, dançando dan 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 dançando, dançando dançando, dançando dançando, dançando dançando, dan 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 Dançando 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 Dançando